E aí galera, beleza? Tudo jóia? Estamos de volta com nossos queridinhos Demon Slayer de duas em duas edições, como prometido aqui no canal. Demon Slayer 7, Demon Slayer 8. Vamos fazer aqui o Inbox. Então, bora pra vinheta! Vamos lá pessoal, estamos aqui com o volume 7 e o volume 8. A gente deixa juntar as duas edições pra fazer um box pra vocês de duas em duas edições. Se tudo correr bem, vamos levar esse padrão até o final da coleção. Então vamos lá, estamos aqui com o volume 7 e depois vamos falar do 8. Olha só, Inosuke, pessoal, tá bacana aqui. É difícil ver ele sem a máscara, sem a sua pele de javali. Então ficou muito bonito essa capa, vamos mostrar de perto aqui. Bem bonito, ficou esverdeada, uma floresta. Vamos abrir aí e ver se teve brindes e fazer um box, falar um pouquinho. Não vamos tentar mostrar pouco dentro da revista dessa vez, pessoal, porque nessa edição já começa a ter novidades, né? Pra quem viu só o anime, pra quem viu só o anime, nesta edição nós já vamos ter coisas inéditas da 7 em diante. Então é até uma dica aí, pra quem viu só o anime e quiser comprar da 7 em diante, você vai ter a história novidades aí. Kimetsu Noyaba, Demo Slayer, volume 7. Como sempre, né, pessoal, tem uma contra capa. Então vamos lá, esse é o padrão japonês que foi decidido replicar aqui no Brasil, né? A capa é fosca, tá pessoal? Olha só, tirinha da autora, capa bem fosca. E já essa, a contra capa, né? E já essa capa, olha só, ela é esverdeada, mais escura dessa vez. É um rascunho aí, né, do Inosuke. É muito bacana, volume 7. Eu gosto muito dessas capas brancas, rascunhadas. E aqui já é vernizado, né pessoal? Vamos olhar aqui como é que ficou a lateral, olha só. O Inosuke também destaca aqui no cantinho. Então vamos passar rapidamente, ó, mostrando, né? Teve o brinde, olha aqui. Invernizado, muito bonito. E fosco, que é exatamente a nossa capa, que também é fosca, né? A contra capa, que também é fosca. E o lado de cá é o lado brilhoso, que representa este lado da contra capa. Muito bacana, muito bonito. Todo mundo já espera esses brindes. Coleção, né? Muitos colecionam. Infelizmente o volume 5, como vocês viram nos inbox passados, não teve o marca página no nosso brinde. Então vou fazer um folhamento mais rápido. Tá no meio do treinamento, né? Bem legal. Então, olha só, não vou mostrar muita coisa, tem gente que não gosta de spoiler. Ah, como sempre, né, gente? Não mudou o material, não mudou o papel. A abertura é super leve, super fluida. Vale a pena sim. Então vamos deixar aqui de lado e vamos para o volume 7. Volume 7, olha só. Esse aqui, ó, é um outro personagem super bacana, né? Esse aqui já é do grupo novo, que aparece após a coleção 6. Esse aqui é o Kyojuro, né? Ele é o Pilar da Chama. É um personagem super famoso, pessoal. Super conhecido. Fica bastante... Ele tem bastante destaque na série. E, pelas últimas informações que eu tive, a autora, ela vai encerrar a Demon Slayer, né? E vai fazer um spin-off só sobre esse personagem, o Pilar da Chama. Então é muito legal saber que aqui, a partir do volume 8, não vou ler ainda, ele já vai ter grande destaque ao ponto de ter um spin-off da série, né? Então vamos lá. Vamos abrir aí também. Vamos rasgar aqui. E, como sempre, o plástico é bem resistente. Vamos abrir aqui. Ver como vai ser o brinde, se vai continuar o mesmo padrão, né? Nós tivemos aí brindes de cartão, né? Em vez do marca página. Então, vamos abrir. Contra capa fosca, como sempre, olha só. Vamos abrir ela aqui. Padrão japonês. Bem bonito, tá? Vem em formato pôster. Tira da autora. Tá? Resuminho aqui do que acontece na edição, tá? Muito bacana mesmo. Muito bonito. Vamos pôr de lado aqui. E vamos lá, né? Mais um rascunho. Eu ainda não sei que personagem é essa. Não estou lembrado. Eu li até o volume 6, tá? Não estou lembrado. Muito bonito. Avermelhado. Uma lua. Vamos olhar aqui a borda. A mesma personagem destaque aqui. Demon Slayer 8, né? Kimetsu no Yaiba. Aqui já é novidade, pessoal. Para quem viu o anime, então. Vou passar bem rápido. E olha só. Não veio nenhum brinde no volume 8. Então, panine aí para aqueles colecionadores mais fiéis. Vacilou com a gente no volume 5 e no volume 8. Infelizmente, não veio brinde. Então, vou folhear rapidamente. A abertura é linda. Olha só. Já dá para ver que ele está em destaque, né? Esse personagem, o pilar da chama. Então, não vou mostrar muita coisa. Sempre as tirinhas da altura aqui no final. Os rascunhozinhos dela nos capítulos. É bem legal. São super engraçados. Então, está aí. Um box do volume 7 e volume 8 de Demon Slayer. E, infelizmente, o volume 8 não teve o nosso brinde, né? O marca página ou o cartãozinho que já veio em algumas edições. Então, é isso aí. Muito obrigado, galera. Estamos de volta agora com um box, falar de revistas. Vamos fazer alguns reviews. Semana passada foi um especial. Houve um watch, né? Para matar a saudade aí. Então, vamos com a gente. Conto com vocês. Curte esse vídeo. Segue nosso canal. Apoie nossas redes sociais. Arroba Gibi Mania GV lá no Instagram. E valeu! Fui!